Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num lugar sensacional em Arraial do Cabo Que é essa lagoa de água salgada Você não sabe onde ela fica localizada? Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! Então a gente está aqui, nessa parte da lagoa Aqui, gente, é pertinho do quiosque da Andréa Sabe o famoso quiosque da Andréa e tal? Aqui, 15 minutinhos a pé, você está lá, quiosque do Caranguejo De Arraial do Cabo, olha os bonitores lá, ó Wesley e o Bruno Costa Aliás, Wesley e o Bruno Costa Conversando ali atrás, Marcele está por aí Entendeu, Marcele? Marcele está por aí, não sei cadê é ela Não foi combinado Mas ela está por aí gravando também Eu vou mostrar um pouquinho desse setinho que é maravilhoso Marcele já não está por aí, Marcele está por aí Marcele, dá um tchau aí pra galera Olha lá, galera, eles são d'água Já já eu vou chegar neles lá pra conversar um pouquinho Antes eu vou mostrar como que é legal aqui Ó, aqui tem quiosque com musiquinhas Ele também gravou, ele também gravou essa São finhas são beck Acontecendo aí, tem vários quiosques E aí, você consumindo nos quiosques Comendo em petisco, essas coisas Você tem direito a pegar uma cadeira E ficar lá dentro da lagoa, aqui fora E um detalhe, tá? A água é queitíssima, tá? Pra quem está duvidando, só vim colocar o beck Vocês vão ver que eu não estou mentindo Olha aí, tem gente que fica sentada ao redor E tem gente que coloca a cadeira dentro da água, tá vendo? Olha só O pessoal... Ali, gente, teve um incêndio no meio do mato Hoje tem que estar com essa nuvenzinha assim Mas os bombeiros já estão lá apagando, tá? Só porque eu estou vendo que na câmera está aparecendo mais, ó Mas já está tudo resolvido E olha só, a galera coloca a cadeira dentro da água A cadeira de praia, olha lá, agora está aparecendo Tá aparecendo no YouTube Tá gostosa da água? Muito boa Falando pro pessoal aqui que tem gente que não acredita que a água é quente A água está gelada? Não Quente, está fervendo, não é? Muito boa Vocês são de onde? Caxias Caxias Você já conhecia aqui antes da primeira vez? Aí tem casa aqui alugada Ah, aí sim, hein? Muito boa a gente está aqui Patrão, né? Ah, ele que mandou Ah, ele que mandou Brincadeira, obrigada, viu? Aí viu, ó Quentíssima água E sabe o que é legal aqui? Vou deixar meu chinelinho aqui Porque aqui vocês já vão ver uns pedacinhos de conchinha, ó Aqui o fundo Ele é inteiro de conchinha Tem muita conchinha Olha só que legal Diferente das praias lá de Arraial, né? Que quase não tem concha E quanto mais você anda pra dentro da lagoa, olha Ela continua rasa É claro que lá pro meio vai estar fundo, né? Mas aqui é bem rasinho Ótimo pra trazer crianças E pra lá Aquele pontinho branco lá, tá vendo? Ali é a Ilha do Amor Lembra que eu mostrei aqui no vídeo? Nossa, a Ilha do Amor, gente É sensacional Você pega o barquinho com o Rafael Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo É o Rafael da Ilha do Amor Você contrata com ele Um passeio E ele te leva lá na Ilha do Amor Tem balanço É muito bonitinho Muito gostoso de ir E aí por uma prainha mesmo, ó Que tem areia Pra dentro também areia Tem algumas partes que vai ser mais argilosas, né? Vai ter tipo uma argila no fundo Mas muito gostoso Vamos ver pra ali? Que ali é cheio de guarda-sol É gostosinho também Lembrando que aqui na lagoa É permitido fazer churrasco, tá? Igual na praia do Pontal lá No Centro de Arraial É permitido fazer churrasco, porém Fez o churrasco, gente Recolhe todo o lixo Não deixa não Vamos preservar a lagoa Aquela lagoa tá tão limpa Que tá começando a aparecer É... Cavalo Marinho Cavalo Marinho Cavalo Marinho É um bom indicativo, né? Porque ele é bem sensível É um bom indicativo De que o lugar tá limpo Que a água tá limpa Olha que legal, né? E se você ver o Cavalo Marinho Não toque Não pode tocar Eu tô baixando Porque tem que ter umas árvores Olha... Umas machinhas Então a gente pode bater a cabeça E aí o pessoal coloca a cadeira assim Tem uns quiosques Coloca lá dentro da água Lembra um pouquinho aí do japonês também, né? Aí no japonês tem isso As cadeirinhas assim E é muita, viu? Olha só Que maneiro E aqui ó Tá uns quiosques Que eu falei com vocês Eles ficam bem na orla mesmo Indo pra cá Vocês saem na praia de Maçambaba Que é a extensão da Praia Grande Adorei essa blaca Eu sou duro mas estou em Arraica Essa aqui é a mesma lagoa De onde tem a ponta da Caíra, tá? Pra onde tem passeio de burgu Inclusive o passeio de burgu que eu indico aqui É com o Pepeu do Arraial do Cabo de Sera, tá? Meus seguidores sem desconto Ele faz o passeio por dentro de Arraial do Cabo Ele passa pela prainha Praia do Pontar Lagoa Vermelha, né? Também conhecida pela Lagoa Barra Nova Lagoa do Fuguete Enfim, é a mesma Praia do Corpo da Curvinha do Coração Pôr do Sol na Praia Grande Mas se você quiser fazer o passeio pelos distritos de Arraial do Cabo Também é possível, é? O Pepeu ele leva no Ponte do Caixão Que é ali ó Bem ali na frente, tá? E tem... Ele passa por aqui também Se você quiser Você pode fazer um roteiro personalizado Fala assim Pepeu, eu quero conhecer a Lagoa de Monte Alta Aí ele te traz aqui Te leva também pra Ponta da Caíra Pra almoçar no quiosque da Andréa Com um quiosque maravilhoso É um ponto turístico muito famoso aqui em Arraial também E olha só Ele vai fazer algumas paradas E você vai ver essa água cristalina e gostosa Tô de bola, né? Como é que você chama? Andréa Andréa Rosa Rosa e o? Sandra É só de onde? Nós somos de Caxias, mas somos moradores de Monte Alta Cara, a galera de Caxias vem muito pra cá, né? Nós estamos aqui há 25 anos Moradores Moradores então daqui de Monte Alta Moradores praticamente E por que vocês quiseram vir pra cá? Ponta do Caíra Prainha Já conheceram tudo, né? Surgimos todo esse momento Quiosque da Zé Maria Fazer a publi aí E ela me falou assim Já assistiu vários vídeos mesmo, né? Vários vídeos eu já assisti no YouTube Muito bom, tá dizendo Fala um negócio A água daqui é gelada ou quente? Que o pessoal reclama da água gelada ou quente? A água gelada é na praia Na praia é grande, né? Sim Eu acho que já acho que é temperada É o momento de água pra criança, pra gestante Se o mar tiver alto A melhor opção é a Lagoa de Monte Alto Verdade Lagoa de Araruama Bom que aqui dá essa opção, né? Tem que curtir essa sombra toda, né? É perfeito, né? É É uma vida muito tranquila aqui em Monte Alto, né? Muito gostosa Valeu, gente Obrigada, viu? Valeu, sucesso Olha aí, galera Curtindo aí Criançada, curtindo Muito bom Agora, Rebeca Quanto tempo fica no centrinho de Arraial do Cabo? Gente, aqui fica assim Deixa eu tirar meu chinelo aqui Que é aqui na água Dá uma durada, né? Aqui não rola De andar Tem que ser descalço Até mesmo pra sentir a natureza, né? Aqui É Tá mais ou menos A dez quilômetros Do centro de Arraial do Cabo Onde tem a prainha Praia dos Andes Prainhas do Pontão da Atalaia Praia do Forno, né? Essas praias que eu tô falando aqui Fica no centro de Arraial É... Agora pra cá Fica cerca de dez quilômetros Do que de carro Eu gasto no máximo 15 minutos Eu não gasto mais do que isso Então tá pertíssimo Ou seja, você pode se hospedar Lá no centrinho de Arraial do Cabo E visitar os distritos Quantos dias ficar aqui em Arraial do Cabo Pra conseguir visitar as praias do centro E também aqui dos distritos Eu recomendo, gente Cerca de cinco dias Eu acho que é quase que o suficiente É claro que Arraial do Cabo sempre vai ter ponto novo pra visitar Tem Cabo Frio Tem Búzios que é perto Então sempre vai ficar Aqui, eu tô até engolindo o cabelo aqui, né? Que tá batendo uma brisa gostosa, ó Sempre vai ter uma desculpa Pra você voltar em Arraial do Cabo Principalmente se você beber a água daqui da cidade, né? Que diz que quem bebe a água volta sempre Não vai embora mais não, hein? Vocês tão vendo que o pessoal de Caxias veio e vieram e ficaram Um lugar até casa aqui E não foi um só, né? Olha que sensacional Olha ali o Bruno Vou falar com o Bruno O Bruno tá fazendo uma live agora Tá fazendo a live? Tá fazendo a live? Um filmou no outro Já se inscreva no canal do Bruno, tá? E se inscreva no canal também, ó É isso mesmo, ó Rebeca a visente Bruno, tá gostando? Bom demais, né? Tá gelada ou tá quente a água? Nossa, de zero a 10 tá 10 Eu comecei a suar Eu comecei a suar aqui dentro Tá muito quente, muito quente, muito quente Olha o Bruno, falar também que a galera de Caxias tá em peso aqui, viu? Tô encontrando uma galeta, ó Um beijo pra galera de Caxias, Duque de Caxias Tá, a galera tá toda aqui Olha que linda essa água Olha a claridade Olha isso Muito linda Como eu falei, aqui é pertinho do Centro de Arraial do Cabo Então eu vou deixar aquela super dica de desconto em hospedagem lá no Centro de Arraial Que é uma pousada maravilhosa, que é a pousada Marina dos Anjos pertinho da Praia dos Anjos, dá uma olhada Conheça a pousada Marina dos Anjos, que fica a poucos metros da praia, onde saem os passeios de barco Lá perto também há vários restaurantes, barzinhos e o centrinho comercial Se você quiser ir à Praia Grande ou acessar a trilha da Praia do Forno, basta uma caminhada de dez minutinhos A pousada Marina dos Anjos oferece café da manhã, espaço zen, sala de jogos, suítes para casal, família e ainda opção de quarto compartilhado Se você quiser levar pet, também pode A pousada Marina dos Anjos tem a proposta de oferecer um ambiente para relaxar E é por isso que entre os dias 12 e 14 de maio de 2023, terá aqui um evento de imersão holística A programação inclui café da manhã, almoço detox, yoga, meditação, caminhada e massoterapia Para quem quiser conferir os valores e reservar, é só entrar em contato com o telefone que está aqui na tela E se você quiser uma dica top de restaurante, já anota essa É o Água na Boca, que também fica em Arraial do Cabo, perto da rodoviária A especialidade de lá é peixe, mas também tem churrasco e uma variedade de saladas e tortas salgadas Se você quiser sobremesa, tem também Lembrando que os meus seguidores ganham brinde na hora de pagar a conta no Água na Boca Aqui lembra muito a praia do Sudoeste, né? Lá em São Pedro da Aldeia, que eu mostrei aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu Praia do Sudoeste eu adorei Só que lá os quiosques são um pouquinho mais perto, né? Da água Mas é bem parecido Ah lá, os bonitão curtindo Ai! Aí é que quase eu caio no buraco Olha os bonitão curtindo ali, ó Dentro da água Já pegamos uma cervejinha Sobre como chegar aqui Dá pra você pegar um ônibus lotação Lá no centro de Arraial do Cabo, tá? Custa 4 reais, se não me engano, na passagem É... dá pra pegar o Uber Dá pra vir de carro Aqui é super tranquilo chegar Eu falei que a Marcele tava por aí Agora ela tá por aqui Entendeu, né? Tá por aqui Tá por aqui É... A Marcele tá por onde? Já segue a Marcele por aí Vou deixar o Instagram Agora aqui está o meu amor Não é nada tímido, tô brincando Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Tá na lagoja Tá engraçadinho, né? Achei de graça ele Aí a gente pegou uma cadeira E umas mesas Pra ficar assim, ó Dentro da água Mostrado de cá pra lá Porque pra lá tá mais luz, ó Porque pra cá nasce o sol Agora o sol tá se pondo pra lá E olha só que delícia A água tá quente ou tá gelada? Ah, tá aqui Perdeu Essa é a definição da Marcele Tá pervendo, tá vendo? Não foi só eu que falei Várias pessoas aqui falaram Que aqui a água tá quente Agora eu vou sentar Vou curtir aqui Vou relaxar Vocês se inscrevam no canal Deixa seu like Fala aí embaixo Vocês querem que eu mostre mais Atrativos, né? Dessa região dos distritos Que é muito boa também, tá? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!